Estou escrevendo sobre impacto dos recursos de suporte pedagógico especializado no desenvolvimento social de crianças com TEA, Transtorno do Espectro Autista na Educação Infantil. Muito bem, Maria. Então, eu trouxe essa dúvida justamente para poder discutir sobre o TCC, que tem como objetivo, então, debater sobre a inclusão escolar e social de crianças com Transtorno do Espectro Autista. E aí, é importante você refletir o seguinte, você definir quais são esses recursos de suporte pedagógico especializado, eu entendo que seja o AEE, por exemplo, que você vai proceder, então, à sua análise. Essa análise, ela pode se dar tanto do ponto de vista da compilação bibliográfica, não tem problema nenhum você fazer um TCC, claro, dentro das normas da sua faculdade, não tem problema nenhum você fazer um TCC de revisão bibliográfica, que vai reunir ali, por exemplo, diferentes estudos de caso, mas você também pode fazer um estudo de caso, você também pode analisar essa questão da inclusão social de desenvolvimento social de crianças com Transtorno do Espectro Autista na educação infantil. E aí você pode definir, então, identificar os tipos de suporte que é oferecido, então, assistente pedagógico, uma adaptação curricular, uso de tecnologias assistivas, ou algumas metodologias que sejam específicas, e descrever como esses recursos são implementados no ambiente da educação infantil. Ah, mas eu tenho que falar de tudo isso no meu TCC? Calma, um desses, tá? Com apenas um desses, você delimita o seu tema. Então, você pode pegar, por exemplo, adaptação curricular. Só isso. Então, como que é realizada adaptação curricular? Você pode pegar um estudo de caso, uma escola que tenha a criança que possui o Transtorno do Espectro Autista, e você pode fazer uma análise em cima apenas das adaptações curriculares. Ou seja, você não vai precisar nem... Você não vai precisar nem entrevistar ninguém, entrevistar pessoas, né? Às vezes você está, por exemplo, numa universidade federal, ou numa instituição que exija que qualquer contato com seres humanos passa pelo comitê de ética. E aí, por exemplo, você está sem tempo, você não tem como submeter para um comitê de ética, que é uma coisa que leva tempo. E aí você faz uma análise documental sobre adaptação curricular. Você pode pegar também, do ponto de vista teórico, a questão de tecnologia assistiva. Então, quais tecnologias assistivas a gente pode fazer uso para trabalhar com crianças que tenham o Transtorno do Espectro Autista. E aí você constrói o seu TCC com base nessa revisão. Então, olha só, você não precisa nem fazer um estudo de caso numa escola. Ah, você quer fazer um estudo de caso numa escola? Beleza. Então você pode proceder com o estudo de caso. Não tem problema nenhum. Mas pense, são caminhos que eu estou sugerindo para que você possa desenvolver o seu trabalho. Você pode desenvolver o trabalho falando sobre a questão do desenvolvimento social. Então, como que esse desenvolvimento social impacta a aprendizagem das crianças com o Transtorno do Espectro Autista? Então, você vai fazer uma discussão mais no campo do desenvolvimento social. Então, a questão do desenvolvimento de habilidades sociais na educação infantil, como que ela pode favorecer a comunicação, a convivência em grupo, a interação com colegas, a interação com professores. E isso é uma coisa que você também consegue fazer do ponto de vista da compilação bibliográfica. Você pode pesquisar outros trabalhos. Então, eu estou dando outra sugestão aqui. Você pode pesquisar e apresentar outros trabalhos, outros estudos de caso, que demonstrem esse impacto dos recursos pedagógicos. Então, você pode fazer, por exemplo, uma revisão integrativa. Nessa revisão integrativa, nessa revisão integrativa, e tem um vídeo aqui no canal só explicando o que é a revisão integrativa, como fazer essa revisão integrativa, você faz uma revisão integrativa trazendo dados, trazendo informações de outras pesquisas que vão ter como foco você discutir o impacto positivo de outros estudos de caso que demonstrem os recursos pedagógicos nessa questão do desenvolvimento social. Então, é outra possibilidade. Você pode trazer também o trabalho falando sobre desafios e limitações. Então, você pode fazer um levantamento bibliográfico também só em cima das dificuldades. Então, também é um tipo, também eu sugiro que seja um tipo de revisão integrativa, em que você vai pincelar, você vai pincelar, não é a melhor palavra, você vai coletar informações de diferentes autores que identificaram em campo as dificuldades que eles encontraram para desenvolver a interação social das crianças com o transtorno do espectro autista. Então, você faz um trabalho compilando essas informações. Isso também é uma coisa bem interessante. você pode trabalhar também com a perspectiva dos pais, a perspectiva dos educadores. Qual é a perspectiva? Qual é o ponto de vista? Aí, obviamente, já talvez requeira uma pesquisa mais prática, uma pesquisa em campo. Então, eu trouxe várias sugestões aqui justamente para poder aflorar ideias para que você incremente o seu trabalho, para que você faça um trabalho que não seja mais do mesmo, que é a minha proposta. A minha proposta sempre é fazer, orientar um trabalho para que ele seja o melhor possível, para que esse trabalho possa lhe trazer bons frutos. Por exemplo, se você está se especializando, isso é um tipo de especialização. Você está se formando no seu curso, você está se formando enquanto especialista de uma área. Enquanto especialista de uma área, você tem um TCC em que você vai compilar muita bibliografia. Você vai conseguir muita informação. Isso vai te trazer um conhecimento muito grande sobre a especificidade dessa área. E aí, enquanto especialista nessa área, ou alguém que domina a literatura dessa área, isso pode abrilhantar o seu currículo para que você invista e consiga emprego especificamente nessa área. Seja como psicopedagoga, seja como profissional numa escola privada, ou até mesmo que te traga mais conhecimento para que você possa atuar na própria rede pública, dependendo da rede pública que você esteja. Tá bom? Eu espero que essas dicas tenham te ajudado, espero que essas orientações ajudem no seu trabalho. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, pode deixar nos comentários. É sempre um imenso prazer poder ajudar. E se você precisar de orientação, chamada de vídeo, leitura, devolutiva, então acessa aqui, tcc.iceguedes.pro.br, que vai ser um imenso prazer poder te ajudar. Tchau.